Oi gente, tudo bem? Eu sou a Silvia Palma e quero convidar vocês a conhecerem um pouco da minha casa. De modo especial, alguns objetos bem interessantes que eu tenho aqui em casa. Vou começar falando pra vocês onde essa história de gostar de coisas antigas começou. Começou aqui nessa frasqueira de couro vermelha, que fazia parte de um jogo de malas dos meus avós maternos, com os quais eu morei na parte da minha infância. E eu tenho muito na minha memória eles viajando, saindo pra viajar com aquele jogo de malas, eu achava super chique. Então, quando a minha avó faleceu em 2009, eu fiz um pedido pras minhas tias, pra me darem essa frasqueira vermelha, porque eu tinha memórias muito afetivas com essa frasqueira. Depois disso, as coisas foram acontecendo naturalmente, porque eu não me considero uma colecionadora. Eu me considero uma guardiã de memórias, porque tudo que eu tenho aqui em casa, exemplo do que tá aqui nessa cristaleira, são objetos muito afetivos, de pessoas que me doaram isso com muito amor, e que eu busco profundamente conhecer a história. Uma história bem interessante que tem é dessa máquina aqui de fole. Ela é uma máquina de fabricação suíça, ela tem um fole de couro, ela é um equipamento muito raro. E como é que ela veio parar aqui no 501, que é o meu apartamento? O pai de uma amiga era motorista de ônibus no Rio Grande do Sul, e nos anos 80, enquanto ele fazia uma dessas viagens, ele avistou uma mala na beira da rodovia. Era uma mala de uma família argentina, porque tinha documentos e alguns pertences dentro. Entre eles tinha essa máquina, que a minha amiga acabou me doando por saber que eu gosto muito desses objetos. Depois disso vieram outros, tem talheres de prata, que eram dos meus avós, essa Polaroid que era sucesso nos anos 80, feita especialmente para meninas. Tem telefone de discagem, tem uma caixa da Coca-Cola, sucesso, caixa de madeira, quem é dessa época lembra que as Coca-Colas de garrafinha vinham nessas caixas. Ela é bem específica dos anos 70. Eu tenho também aqui um gravador que pertenceu às irmãs Marcelinas de Omerê, que eu acabei ganhando esse presente super especial. Ele também significa muito para mim, porque depois que eu recebi, eu consegui ouvir fitas com a voz do meu pai, que faleceu em 2019. Então eu tenho um apego muito afetivo com esse gravador. E tenho aqui também esse rádio dos anos 50. É um equipamento, um aparelho incrível, que fez parte da família de muitas pessoas, os meus avós. E esse é o único objeto que eu comprei, porque ele é lindo, ele é restaurado, ele funciona perfeitamente, Priscila. E para finalizar, eu também tenho mais uma coisa bem interessante aqui para mostrar para vocês. Eu trabalho com comunicação, amo escrever. E eu tenho aqui duas máquinas de escrever que eu ganhei de amigos. Essa Hamilton Ipanema aqui é uma máquina de fabricação americana, mas ela foi produzida, a tecnologia americana foi produzida aqui no Brasil, onde a maioria das indústrias de máquinas funcionou até o final dos anos 90. E essa Ipanema Hamilton aqui tinha um grande poeta que usava. Carlos Drummond de Andrade escreveu muitos poemas numa máquina dessa. Então eu tenho muito orgulho de tê-las aqui. E é uma alegria poder... Eu digo que eu tenho uma alma antiga. Então ter esses objetos tão afetivos e tão especiais na minha casa, eu acho que também torna a minha casa especial e afetiva.